Música Beleza pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal Vamos fazer mais um vídeo aqui mostrando para vocês as torres aqui da minha cidade Torres de TV e hoje é um vídeo especial que vamos mostrar Uma das torres mais bonitas aqui da nossa cidade também que é da TV Educativa Da Fertel que é afiliada à TV Cultura aqui do estado do Mato Grosso do Sul É uma torre muito bonita, ela é feita em alvenaria É bem diferente a torre, vocês vão ver no vídeo E vamos mostrar também as antenas que eles tem lá, as antenas parabólicas de transmissão De receber os sinais, a TV Educativa do Mato Grosso do Sul Ela se localiza no Parque dos Poderes aqui em Campo Grande Então bora lá olhar um local bem bacana, bem bonito mesmo E se você quer ver todos os vídeos, vou deixar na link da descrição Os vídeos que já fizemos, já fiz a TV Morena E vamos fazer outros vídeos também mostrando as torres aqui da nossa cidade Da Record, do SBT e de muitas outras aí Assim que estiver passando na frente aí vou fazendo vídeos e mostrando para que vocês conheçam E se vocês querem mandar vídeo das torres da cidade de vocês aí também Pode mandar aí que nós postamos aqui no canal E se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva Ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos E compartilhe nossos vídeos nas redes sociais pessoal Para que o nosso canal seja bastante conhecido Então bora lá conhecer essas torres aí Essas torres não, essa torre, uma torre de alvenaria Da TV Educativa aqui do Mato Grosso do Sul Que é afiliada da TV Cultura E conhecer um pouquinho da história também Bom, essas são as antenas parabólicas da TV Educativa, né Do Mato Grosso do Sul Aqui está a torre, é uma torre de alvenaria, como eu falei antes, né Uma torre, um projeto bem bacana dessa torre de alvenaria Bem aqui são os estúdios também da TV Mato Grosso do Sul É afiliada da Cultura, da TV Cultura para o estado do Mato Grosso do Sul Aqui em Campo Grande Antes dela ser afiliada da TV Cultura Ela já foi também afiliada da TV Brasil, né Em 1984 de 2007 Foi afiliada da TV Brasil E de 2007 até 2016 Da TV Brasil Só depois que foi Se tornando afiliada da TV Cultura Ela foi fundada em 11 de Outubro de 1984 Já são mais de 37 anos, 38 anos, né E a TV é do Mato Grosso do Sul Além da TV também tem aqui a Educativa FM Que é no mesmo local da TV Educativa do Mato Grosso do Sul Essa TV Educativa é a mesma que tem no Satéster 1D2 Junto com aquele Mox lá, né Que sempre e às vezes tem também a TV Radibum Com sinal aberto também no D2 E também na Cultura de São Paulo Que também é no mesmo MUX, a mesma ATP, né Vem tudo aqui das transmissões desse local aqui Dessa torre aí Desses transmissores, né A TV Educativa do Mato Grosso do Sul Ela tem sinal em todo o estado Tem transmissoras além de Campo Grande Linha Mambaí, Anastácio, Akidauana, Bataiporã, Bonito, Corumbá, Itaquiraí, Ladário, Laguna, Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nova Andradina, Porto Montinho e Rio Verde e Mato Grosso Além de muitas outras cidades também Ok, como Dourados e muitas outras cidades da TV Educativa Ok, então é mais uma curiosidade aí Para vocês verem aí Conhecerem um pouco mais Das retransmissoras de TVs Aqui da minha cidade E se você quiser mandar vídeos aí também Das retransmissoras da cidade de vocês aí Ou vídeos com antenas, né Pode mandar aqui para o canal também Estaremos recebendo os vídeos E postando também Beleza? Esse aqui é mais um vídeo aqui Com os canais da minha cidade Sempre, toda semana Estaremos mostrando alguns canais aqui Olha só que antenas bacanas, né Antena bacana E essa torre de alvenaria Bem bacana também Uma curiosidade aí Uma torre diferente aí Tem alguns locais do Brasil Que tem outras torres Parecidas com essas aí também E é isso aí É o vídeo de hoje aí Sobre a TV Educativa Do Mato Grosso do Sul Afiliada da TV Cultura Beleza, pessoal? Forte abraço a todos Quem não é inscrito aqui no canal ainda Se inscreva, ative o sininho Para continuar recebendo nossos vídeos Compartilhe nossos vídeos Nas redes sociais E quem quiser ser membro Do nosso canal Seja membro E ajuda também Bastante a gente A continuar fazendo conteúdos Para todos vocês Vou deixar no link da descrição Também Vídeos de outros canais Também que já visitamos aqui Caso alguém não tenha visto aí Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau